Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu quero dizer pra você que se Deus te fez alguma promessa, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Então se Deus te prometeu, pode esperar, descansa o teu coração, permanece guardando a tua fé, que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido.